Quarta minandinha! Latex acrílico, velo mais, lata 18 litros, a partir de R$ 279,90. Esmalte sintético, velo cor, galão 3 litros e 600, a partir de R$ 82,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Salve, salve meus amigos, RCN Sports no ar pra falar tudo o que aconteceu no mundo esportivo. Tudo não, porque o nosso tempo tá ó, pequenininho. Então roda aí como foi a partida do Corinthians e o Fluminense. O Corinthians garantiu presença na final da Copa do Brasil, após derrotar o Fluminense por 3 a 0 no segundo jogo da semifinal. Empurrado por sua apaixonada torcida, o Corinthians partiu em busca da vitória nos 90 minutos. E começou o confronto adiantando as suas linhas e não deixando o Fluminense confortável. Com isso, o Timão criou as melhores oportunidades de marcar da primeira etapa, abrindo o placar em uma falha de saída do tricolor. Renata Augusto abriu o placar depois do cruzamento de Roger Guedes, onde acertou um belo chute. Às 45 minutos, Juliano garantiu o segundo gol, após chute de dentro da área, após receber passe de Adson. E já aos 48, o Corinthians chegou ao terceiro, quando Felipe Melo errou o corte e fez contra. Agora, o Timão mede forças com o Flamengo na decisão da competição, que será disputada nos dias 12 e 19 de outubro. Essa é a sétima oportunidade na qual a equipe do Parque São Jorge chega a uma decisão de Copa do Brasil. Competição que venceu em 1995, 2002 e 2009. Tá, então a decisão vai ficar entre o Corinthians e o Flamengo, né? Já tava na cara. Quem que se enganou? Olha só, cabelos ao vento aí, volta aí, fala aí. Casa das cores. Essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Latex acrílico, velo mais, lata 18 litros, a partir de R$ 279,90. Esmalte sintético, velo cor, galão 3 litros e 600, a partir de R$ 82,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. E lembrando que nesse final de semana tem Eucalipto Ride, começa amanhã já a programação lá na Arena Mix, né? Tem a bikeata, vai ter show, espetáculo e no domingo é cabo acelerado das mountain bike lá no Arapuá. Três percursos, o pró, o esporte e o turismo. Acho que ainda dá tempo de fazer a inscrição, hein? A inscrição ainda está aberta até hoje, então corre, faça inscrição, participe dessa festa do ciclismo. E na segunda-feira, a gente volta com a RCN Esportes, trazendo tudo o que aconteceu no Eucalipto Ride, no Campeonato Brasileiro e, claro, no mundo esportivo. Mais informações, acesse www.rcn67.com.br Combinado? Ótimo final de semana, se cuida e até segunda-feira. Tchau! Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade.